O cidadão foi prestar queixa e no final da investigação ele mesmo acabou preso e com direito a falsificação da assinatura do delegado. Vai vendo, presta bastante atenção nessa história. Tudo começou aqui ó, na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos aqui no Complexo das Especializadas na Cidade Jardim, em Goiânia. Um homem que eu vou chamar somente pelo primeiro nome, chamado Alexandre, ele que inclusive tinha uma garagem de venda de veículos usados na região de Aparecida de Goiânia, ele vem até a delegacia. Guarde bem essa história. Ele vem aqui trazer uma notícia crime, na verdade prestar uma queixa, coisa que qualquer cidadão pode fazer, trazer informação de um possível crime que teria acontecido ou estava acontecendo, para que a polícia investigue. Claro, o pessoal da polícia tem aquela expertise. Quando o Alexandre trouxe a história, ele teria sido vítima de um golpe aí, questão de carro consignado, vendido. Um golpe produzido por um tal de Richard. Vou chamar só pelo primeiro nome, Richard. Os policiais ouviram o Alexandre, porém ficaram desconfiados. Nós começamos a investigar uma série de estelionados envolvendo veículos automotores, inicialmente em desfavor de um dos investigados, que foi preso. E chegamos à conclusão que o próprio indivíduo que havia trazido a notícia crime para nós também estava mancomunado com aquele. E havia ainda um terceiro elemento, uma mulher, que também intermediou os financiamentos fraudulentos. A investigação da polícia começou. Os policiais estavam desconfiados da participação do Alexandre nessa história, já que o tal golpe consistia da seguinte forma, o seguinte modus operandi, como diz na linguagem policial. A garagem estava lá, eles pegavam carros consignados, no modelo consignado, como é que é? Eu tenho um carro usado ali para vender, meu, particular. Só que eu não quero ficar com aquela dor de cabeça e tudo e tal, acho mais fácil vender na garagem. Eu passo o carro para o garageiro, ele vende, e aí da parte do valor total ali, da venda, ele recebe a comissão dele. Fora a comissão, ele me repassa o dinheiro. O que a polícia descobriu? Descobriu que eles estavam fazendo o seguinte, eles pegavam o carro consignado, tomavam posse dele ali, fechava a garagem e tudo e tal, e aí a pessoa que passou o carro para a consignação para a venda já ficava no prejuízo. E aí vem uma outra parte da história. Uma terceira pessoa, mostrando aí a formação da associação criminosa. Uma mulher que tinha um contato, uma concessionária e também em bancos aí que fazem o financiamento, liberam o financiamento, ela participava auxiliando eles ali a conseguir essa liberação de financiamento. Ela prestou apoio às investigações e foi liberada, não ficou presa. E aí o que que acontece? Eles acabavam ganhando de todo jeito, tomavam o carro da pessoa, não passavam o dinheiro, ficava com o carro, com comissão, com tudo, e ainda financiava esse carro. Uma grande fraude. A polícia percebeu isso e ali colocou um bloqueio administrativo em alguns carros. Um dos veículos, a associação criminosa tentou vender para um terceiro de Boa Fé. E essa venda só restou frustrada porque esse terceiro, quando foi transferir o veículo no DETRAN, ele se deparou com um documento nosso solicitando um bloqueio administrativo junto àquele órgão. Que esse bloqueio, ele significa que aquele veículo não poderia ser transferido. Então é um bloqueio impeditivo de transferência. O pessoal do golpe resolveu dar um jeitinho. Eles falsificaram um documento, este documento, para que fosse apresentado ao DETRAN, liberando o bloqueio administrativo que havia sido feito pela polícia. Pequeno detalhe. Eles utilizaram na falsificação a assinatura digital do delegado. Mais uma parte importante dessa história. Quem fez esse documento? O rapaz lá do início da história, o tal Alexandre, que foi quem veio aqui prestar a queixa contra o tal Richard. Ele liberou o documento. E aí a polícia descobriu que os dois estavam em conluio. O que provavelmente aconteceu? Richard é um estelionatário. Vários golpes aqui na região metropolitana de Goiânia. Alexandre, que tinha a garagem, estaria com a dificuldade financeira, alguma coisa assim, resolveu entrar junto no golpe. Richard, mais esperto, um golpista passou a perna no outro. O golpista que se sentiu ofendido veio onde? Veio procurar a polícia. E assim, ele acabou preso. Agora todo mundo vai responder na forma da lei. Inicialmente fizemos uma prisão do mentor de toda empreitada criminosa no final de outubro. Na data de ontem, prendemos o segundo investigado. A mulher, que nós também, ao que tudo indica, indiciaremos nos mesmos crimes, não foi presa, foi ouvida e liberada. E eles vão responder por associação criminosa, por estelionados. No caso, foram seis estelionados em concurso material e a falsidade documental.